Música 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 E acaba falando esse contexto, viu? Quando ela é de mim Esse é o que eu quero estar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Basta somente me escutar Com Deus Quando ele se arrepende suas mãos É a hora de dizer Se esse sonho está chorando Precisando Tá só sendo love Não me dá pra ouvir Eu vou poder dar tudo É só, só, só Deus vai abrir Te abriu no caminho Te dá meus espinhos O Deus É a hora de dizer Ele vai me escutar 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 Amém. Senhoras e senhores, vocês vão cumprir de novo! Eu espero que vocês tenham feliz!